Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Hoje é Natal aqui, é dia 25. Daqui a pouco, nós vamos lá na casa da tia Elza. Eu tô esperando a mãe, meu primo vai vir buscar a Noidisk. Eles vão passar aqui, falei pra mãe, ah, já que vai vir de carro buscar, não faça eu andar até a casa senhora, né? Mas pegou aqui em casa. Tô com a preguiça, fuma do céu. Eu acordei preguiçoso hoje, mas eu vou lá na casa da tia, que é gostoso lá no sítio. Tá friozinho lá fora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá um ventinho lá fora, a gente chegou à idade que se pegar o vento gelado, dói os ossos, né? Não pode tá recebendo friagem do corpo. Por qualquer coisa, eu levo uma blusa lá. E eu vou filmar alguma coisinha lá, mostrar pra vocês como que é lá. Vocês já conhecem como que é a casa da tia Elza, né? Mas vou filmar mais um pouco, eu sei que vocês gostam das coisas, vocês não expliculam. E vou levar vocês juntos então, alguma coisinha eu filme, tá bom? Mas olha aí, não vou filmar de graça não, querida. Vocês se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, é Natal. Uma pessoa que não se inscreve no Natal, é capaz de qualquer coisa na vida. Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês tem vídeo novo. E vamo que vamo. Tchau. 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 E aí não sabe como é que ganhou o primeiro prêmio? Vai tia estortes bebês? Puxa os dentes tia. Abra tia, abra. Nunca mais abra. upfronte um bar dejor eobre lá. A flesh linea vai ajudar. A firminhinha vai ajudar. E não vai nem fazer tuk. Eeeee.... Que intervalo? Você sabia como é rápido? Ai muito rápido. Eu ofereço para toda a família do YouTube isso daqui. Não oferece, tem que levar ou não é só oferecer? Não, levar, não dá para tudo. Quer dizer? É, então é caramba porque ela não está dando champanhe para mim. E só ela está querendo tomar? Só ela vai tomar, eu vou tomar tudo sozinha. A champanhe da Tia Cida. Olha, olha para você ver para mim e dar um copinho descartado, sem trazer um copo especial, mas não. Você quer o copo chique? Quero chique, me tomar champanhe. Olha lá, der o copo descartar para você. Descartar para mim? Vai para você ver. Viu? Não agradecida. Eu ajudei ela a semana inteira e ela não agradeceu o que eu fiz para ela. Vocês vão colocar a do mercado, para tirar foto para a turma pensar que a senhora produziu essa. Ana, olha o tamanho dela. Essa aqui é da senhora, essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Cala a boca. Então fale como se fosse a... Como que fala? A senhora tivesse produzida então. Para a turma não perceber que a senhora está mentindo que é a do mercado. Virou com o preço para baixo? Gente, olha o pé de melancia que eu plantei já está produzindo. Olha que coisa mais linda do mundo. Chico no último. Olha a melancia outra. Nossa tia, mas é enorme essa melancia. É, mas vai chupar ela no almoço. Meu Deus. Como que dá tanta melancia grande desse jeito? Você deu uma parreirinha pequenininha e deu uma melancia grandona. Olha, ninguém diz, né? A turma pensa que é de mercado, de feira. Mas não é. Deve produzir aqui. É? Mas o ano inteiro dá umas melancia grandonas desse jeito? Dá e eu vou colher ela para nós chupar no almoço. Coia tia, coia. Vai ver. Mas nem cortou o talo, já colheu? Já colheu. Jamais já colheu. É automática. Olha lá, vocês lembram do ano passado essa planta que... Qual que era o nome? A senhora não sabia o nome? Ou eu não sabia? Eu não sabia. Olha como cresceu, gente do céu. Os olhos do cês não secou a planta da mãe, da tia. Meu sobrinho preferido. Meu primo Elton deu doutorzinho para a tia, gente do céu. Ela não dá nem bom dia, ela fala meu doutorzinho. Depois ela fala bom dia. Pode doutorzinho, tia? Viu, gente? A vida é assim. Quando você é criança, você quer leite. Quando você vai ficando velho, você já quer doutorzinho. Daí é só a ladeira abaixo. As tias estão tudo brigando lá para ver quem vai ganhar o doutorzinho. Imagina, uma rinha de velho por causa de doutorzinho. A laje do céu é escortar o cabelo que nem eu corto. Arrapa a parte de baixo e deixa a parte de cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tia fez maria mole, fez mousse de marcojá, mousse de peixe, se alguém não tiver dentro consegue comer os doces. O ano passado estava tudo madurinho Estava bem vermelho Os passarinhos Os periquitos já estão comendo É bonita O periquito está comendo Sabia que é uma fruta cara? É cara Eu vi lá no mercado Meu Deus do céu para comprar um negócio desse Ela é caríssima Está com um pé de dinheiro Está bonita as lixinhas Está bem vermelhinhas Rosca o bico do peito Pegou a mamica Olha lá os carneiros Estão tudo na sombra Não está verde esse lixinho, mãe? Está A mãe está encolhendo a bochecha Chupando coisa azeda Isso aqui é abobrinha? É abobrinha Olha que bonito Olha as bananeiras Aquela vermelha que você deu Oi Essa é a banana vermelha, tia? É Essa é bonita Essa é a sua mãe que deu a muda para mim Olha o pé da morca Aí a bananeira também Aqui Olha que bonito o açude Nossa, eu lembro quando era criança Que vinha pescar aqui Esse aqui é franguinho d'água É pimenta? É pimenta Olha que bonito que está Pimenteira Essa não é ardida? Não Não, da queda de comer Adoro a aventureira e a indiana jones Olha, está bonito essa pimenta, tia Olha gente, belezinha os bezerrinhos Tem um monte aqui Olha o cachorro aí da tia Pandora Olha o cachorro aí da pimenta Aquele lá na frente é para o cachorro aí da saluquete É soja É soja? Olha gente, como que é o pé de soja de pertinho Que bonito Cheio de soja aqui Tudo isso aqui é soja Vem aqui, vem, vem Ô Dora, vem Vem, vai dar Olha, está pretinho Jopiticaba Olha lá Olha, tia do céu Que bonito Hum Que docinho, tia Hum, é docinho Olha só que delícia Hum Bem doce E não é época, tia Carregou sem época Essa aqui não é época Olha lá, tia Conheu a melancia já Olha a melancia bonita, tia do céu A horta da senhora é boa, pá Ai, gente Acabei de chegar aqui em casa Ai, que canseira que dá A gente ir na casa dos outros, né Por que será? Parece que não sei A gente não descansa Vai estar uma delícia lá Gravei só um pouquinho Para vocês, fulval do céu Porque Para aproveitar Para ver o povo Para conversar, né Apesar que eu não sou muito de conversar Eu sou quieto Mas, né Para dar uma descansada também Então eu gravei só um pouquinho Mas espero que vocês tenham gostado Do que eu mostrei, né Qualquer hora eu volto lá Mostrar mais coisas para vocês Eu estou aqui fuçando a geladeira Eu estou com fome Eu estava Na hora que Dei embora Deu fome de mim Eu fiquei com vergonha Falar para a tia assim Ai, que do céu Faça uma pratada para mim Já vim caçando comida aqui Já comi um pão com mortadela Lá na casa da mãe também Mas espero que vocês tenham gostado Vocês tenham se divertido, né Tenham gostado de passar o Natal junto comigo E aqui embaixo tem playlist, gente Está lotado de vídeo para vocês Dê uma olhada Como quem não quer nada Aqui do lado também tem dois vídeos Vocês assistem Vocês estão dos dois Muito obrigado por assistirem até aqui E sorria sempre, gente do céu O importante Por mais que não tenha problema Vai fazer o que, né Enquanto estiver dentro, sorri Quem não estiver dentro Sorri com o gombo da goiaba mesmo Tchau, pubá Até o próximo vídeo